Esse tanque aqui tá me quebrando já, me matou umas 10 vezes já. Porra, porra. Tô na ponta, na ponta, foi, foi. Porra. Nossa, eu vi o lobo explodir. Caramba, mano. Se desintegrou na minha frente. Fui ver, Fred. Ah, mano, o tanque aqui atrás, velho, é foda. Esse ponto aí é foda, mano. Um minuto, um minuto, um minuto. Vai, lobo, vai, lobo. Nossa, matei dois caras no dia. Obligado, obligado! Marcado. Mostra pro Kudona agora. Vem, calibre 12. Deixa eu curtir o tanque novo, velho. Tá lá no finalzinho. Pô, quebraram meu respawn. Eles tão na torre lá também. Controle. Ah, na torre? Uhum. Cê abaixa, cê abaixa, cê abaixa, cê abaixa. Deita, deita, deita. Ah, caralho. Atua direito, pressão, direito. Já era, já era, já era. Já era, já era, já era. Matou no machado. Não há bunda ainda. Olha o presentinho vindo do céu aí. Vamos ver quem vai destruir mais rápido. Mas se põe tudo. Mas se põe tudo. Mas se põe tudo. Descou bem, Carlos. Descou bem, meu. Foi mal aí. Sim. Vou na D. Na D, né? Na D, na D, na D, na D. Na D, na D, na D. Não faz o que manda, eu só... Como vai fazer isso, né, Chandra? Foi mal, não. Não, não. Na D, na D, na D. Isso. Tô aqui sozinha, mas... Mas não se não. Parra, viu? Achei que era nosso, mano. Parra do mundo que ele está vindo, gente. Apoio na D, na D, apoio. Apoio na D, apoio. Tô indo, então. Esse Bulma tá foda, tá. Tá, tá atrapalhando aqui Dá uma recuperada aqui que tá foda Tchau Puma Foi? Foi A gente defendeu tão bem que defendeu melhor com os carros Eu tô com a baguinha, será que eu consigo mais rápido? Caralho esse ataque Lá em cima, em cima no que eu tava Pô, passou do lado? Tô Tira, cara Matei, matei, derrubei ele Cara, vocês tão muito camuflados Eu tô de... Uhuhuhuhu Daí, pô, levantei na cara Chão Os caras chamaram de outra atilharia em cima da gente Pô, uma é nossa Ó, matou tudo Tô no ponto, tô no ponto Cuidado, soldado Sobe, sobe, Lud Não consegue subir, não consegue, né? Sobe ou praga Tá bugado essa merda Não consegue subir pra... Uhuhuhu Uhuhu Pera aí, cara, que uma parceira O time não tão marcando no mapa aí, é complicado mesmo É, eles tão tudo aí Mas não é construção Esse mapa aqui não... Pô, caramba, tô sozinho aqui Ah, essa arma, sanguinho Repuda essa arma aqui, é pra fazer Ô, lobo, só veio você Peguei Acabou a merção, lobo? Tá vendo? Ó, mais iluminado ali, ó Ele tem respawn na casa, pesada Ó, respawn Desculpa Quatro, cara, ninguém Valeu Tá vendo? Lágras de marcar também Tem uma hora que ele ali, eu vou levar o morrinho Tem uma hora que ele ali Tem uma hora que ele ali Tem um pouco Valeu Ok Vai E aí 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 Pula, pula garotão, pula Deixa eu pegar a igramos Tua know R$&&&ка E lá tlerin Badeira não, não ... Ladrão! Tem um blindado no lobo direito, mano. Estou ali mesmo, garotão, me lembro dele. I think tomorrow's come, I think it's too late